Uma graça especial, um presente recebido pelo carisma renascidos em Pentecostes através do nosso pai fundador, Padre Moacir Anastácio, no ano de 2010. Essa é a devoção à Nossa Senhora da Primavera, na qual, por uma revelação, Deus dizia ao Padre Moacir que Nossa Senhora entraria em nossas casas com os anjos e santos de Deus, trazendo a cura, a libertação, a renovação da fé e da esperança para nossas famílias. Você vai acompanhar através do nosso carisma, através do sistema de comunicação renascidos em Pentecostes, essa graça com a novena de Nossa Senhora da Primavera. Então, prepare a sua casa com um altar simples, com uma vela, uma rosa, uma imagem de Nossa Senhora. Desligue a sua televisão, se possível, a partir das 18 horas e entre em espírito de oração. Reze o Terço Mariano, junte a sua família, os seus amigos, a comunidade, para receber essa visita de Nossa Senhora. É presente, é graça e desde o ano de 2013, quando essa devoção já entrou em ação, através das tardes de louvor, através da novena de Nossa Senhora da Primavera, muitas graças e testemunhos são compartilhados. Quantas graças nós já vimos de irmãos que presenciaram essa visita e receberam verdadeiramente a cura e a libertação nas nossas vidas. E você, meu irmão e minha irmã, é convidado comigo e com toda a comunidade a viver essa graça. Então, acompanhe a novena de Nossa Senhora da Primavera com Raifrão Wilke e Itauane Miranda. Rainha da Manhã, ilumina meu caminho, me mostre a redenção, traz a minha salvação. És a nova primavera com perfume comparável, quero viver eternamente ao teu lado. Rainha da Manhã, rainha da Manhã, ilumina meu caminho, me mostre a redenção, traz a minha salvação. És a nova primavera com perfume comparável, quero viver eternamente ao teu lado. Seja muito bem-vindo, meu irmão, que nos acompanha pelo nosso sistema de comunicação Renascidos em Pentecostes. Convido a você e a toda a sua família a rezarmos juntos a novena de Nossa Senhora da Primavera em preparação à tarde de louvor. Convido a você a preparar um altar, acender uma vela, reunir toda a família, seus amigos, a comunidade. E vamos juntos clamar a presença de Nossa Senhora sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares. Pelo sinal da Santa Cruz, e do nome de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Nossa Senhora da Primavera, venha com os teus anjos entrar na minha casa e na minha vida. Rainha nossa, eu permito que entre hoje na minha família. Eu permito que entre em meu coração. Rainha da Primavera, me traga o teu perfume, a tua graça e o teu aconchego. Rainha da Primavera, me traga a paz e a esperança do teu Filho Jesus. Que essa casa e essa família recebam todas as graças de uma nova primavera. Mãe amada, que na escuridão do meu coração, nas dificuldades da minha casa, nas tribulações do dia a dia, nos traga a tua luz e o teu Filho. Nossa Senhora da Primavera, que a partir dessa primavera, eu possa viver na libertação e na ressurreição de Jesus Cristo. Que o teu perfume, que o teu cuidado e a tua libertação estejam em minha casa. Senhora da Primavera, Senhora da Esperança, Mãe do meu Senhor e Redentor e Salvador. Que essa casa e essa família conheçam o teu cuidado, a tua alegria e o poder da tua intercessão e do teu amor. Estamos no primeiro dia da nossa novena de Nossa Senhora da Primavera. Primeiro dia da novena, a acolhida. Neste primeiro dia da novena, acolhemos a promessa de Nossa Senhora da Primavera, que nos convida a abrir as portas de nossa casa, para que ela entre com os seus anjos, para nos libertar de todo o mal. Que possamos abrir o nosso coração, para receber essa promessa e renovar a nossa fé e a nossa esperança. O oferecimento. Apresente suas intenções neste momento, você que nos acompanha. Nós queremos também colocar as intenções do Padre Moacir. Queremos colocar as intenções da comunidade renascida em Pentecostes, as vocações. O primeiro, o segundo, o terceiro elo. E todas as nossas intenções particulares das nossas famílias. Todo você que se encontra enfermo. Coloque sua intenção neste momento. Oração do Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração final. Ó Deus de misericórdia infinita, fonte de toda unidade, concedei que todas as famílias, todos os povos que clamam e pedem pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera, recebam a cura e a libertação de todo o mal que aflige as famílias e a sociedade. Permita, Senhor, que a Rainha dos Anjos, a fonte da graça, a serva do Senhor, entre em nossas casas com todos os seus anjos e santos e nos conduza a uma nova primavera de bênçãos. Amém. Obrigada a você que nos acompanhou pelo nosso sistema de comunicação Renascido em Pentecostes, que rezou conosco esse primeiro dia da nossa novena, que Nossa Senhora da Primavera traga uma nova primavera para a sua vida e para a sua família. Deus te abençoe. Deus te abençoe.